é uma pergunta para vocês se vocês gostam de mandioca porque em algumas regiões ela é conhecida como mandioca ou macaxe eu gosto de mandioca também gosto também agora tem que ser grande e grossa não eu falo de um negócio sério para o povo eu tô safadeza eu tô falando de negócio sério para o povo gosta de mandioca eu tô falando sério também eu gosto de mandioca você gosta de mandioca eu gosto de macaxeira e de mandioca tu não gosta não depende se for ela cozinhada eu vou chamar dessa forma que você tá pensando aí eu não gosto não se tá fria se for pequena não eu tô fora dessas suas conversas igual mandioca fininha pequenininha eu não tô eu não tô falando né mas você gosta de mandioca eu também não sei se eu não conversa sai para lá eu gosto de mandioca sim mas eu não gosto de mandioca não é sim é não mas tá tchau